Se o senhor não tá lembrado da licença de contar É que aonde agora está, nesse adifício alto Era uma casa velha, um palacete assombradado Foi aqui seu moço, fiel, mandou o seu joga Construímos nossa maloca Mas um dia, nós nem pode se alembrar Feio os homens com as ferramentas De toda uma dor, de novo, a terra Peguemos todas as nossas coisas E fomos por meio da rua apreciar a demolição Que tristeza que nós sentia Cada palma que caía, doía no coração Pato Grosso quis gritar Mas de cima eu falei Os homens tá com a razão Mas arranja outro lugar Só se concordendo, quando joga falou Deus tá no frio, conforme o cobertor E hoje nós pega a faia Nas gramas de um jardim E pra esquecer, nós cantemos assim Saudosa maloca, maloca querida Lindo de onde nós passemos Já feliz em nossa vida Saudosa maloca, maloca querida Saudosa maloca querida Cacacai-se Cacai-se Cacai-se Puscai-se Cacai-se 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 Música irritated Música